Você é a flor mais linda do jardim Vivo no mundo à procura de uma flor Sou conhecido por jardineiro do amor Vivo no mundo à procura de uma flor Sou conhecido por jardineiro do amor Você é a flor mais linda do jardim O teu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim O teu amor eu quero só para mim Você é linda, tem o perfume da flor E eu pretendo dizer o seu beija-flor Você é linda, tem o perfume da flor E eu pretendo dizer o seu beija-flor Você é a flor mais linda do jardim O teu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim O teu amor eu quero só para mim Você é bela, tem beleza e tem perfume Sou jardineiro e de ti tenho ciúme Você é bela, tem beleza e de ti tenho ciúme Você é a flor mais linda do jardim O teu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim O teu amor eu quero só para mim Você é a flor da primavera colorida É a mulher, a paixão da minha vida Você é a flor da primavera colorida É a mulher, a paixão da minha vida Você é a flor mais linda do jardim 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 Você é a flor mais linda do jardim